E é isso, né? Mais algo a dizer sobre Nomadland? Não. Então vamos passar para assuntos correlatos, porque esse filme inspirou o tema de hoje. Na verdade, eu andei sapiando aí uma profissão de coisas relacionadas aos nômades, ao ar-vying, como se diz nos Estados Unidos, o ar-vying, ou seja, o ato de praticar o caravanismo lá, e tropecei em um site interessante, quer falar um pouco, Diana? Fala aí sobre o que você quer representar na categoria. É um site que chama Arvin Women. Arvin, então, é plural, né? www.rving.org Arvin Mulher, mulheres no cano também, é para mulheres. Então, é uma comunidade, uma associação, que só aceita mulheres. Homem está fora, não pode se associar. Então, são mulheres que viajam sozinhas, que muitas delas são aposentadas, outras em vias de, outras viajam só por gosto mesmo, né? Mas viajam sozinhas ou com filhos, né? Porque muitas são muito solteiras também. Tem gente que mora, tem gente que só passeia, faz parte dos... das atividades eventuais. E as atividades deles são voltadas para mulheres. Então, eles fazem encontros durante o ano, onde tem palestra, tem um monte de atividades relacionadas ao... às coisas femininas, né? E, eles falam em fall, né? Fall é no outono, eles fazem um grande evento, reunindo todos os estados, né? Eles fazem coisas mais locais e, tipo, é um grande encontro, né? Aí, eles convidam, eventualmente, até palestrantes masculinos... E, assim, como é eminentemente feminino, elas avisam, né? Eles, deve ser elas, os organizadores, avisam o seguinte, falam assim, ó, eventualmente, a gente convida um palestrante homem também. Então, de vez em quando, aparece um homem. Só para você saber aqui. E, interessante, ela foi fundada em 1991, essa associação, né? E eles têm mais de dois mil membros. E, tem alguns que viajam sozinhos, outros já formam grupos que, né? Estão sempre juntos, tal, e sempre participando dos eventos e compartilhando as experiências entre eles, né? E, nesses grandes eventos, ela falou que nem todos vão de motorhome, né? Mas, aí, fica... É um hotel próximo, mas só para participar desse... grande encontro. É, então, isso é uma coisa que eu achei interessante, porque, assim, os encontros que eu organizava lá para a BDC, que é a Associação de Velejadores, eles também tinham esse caráter. Porque, assim, às vezes você pensa o seguinte, fala assim, ah, mas eu não tenho, eu não posso ir, é muito longe, eu não vou pegar o meu trailer para ir até não sei aonde. Então, eventualmente, se o evento... É, porque, assim, normalmente não existe essa preocupação dos organizadores, né? Mas deveria existir. Você fornece, você faz, por exemplo, procura um local onde tem uma cidade que tenha hotéis, pousadas, chalés no próprio campo, e você negocia para que quem tiver a fim de participar do encontro tenha um motorhome, tenha uma van, tenha um trailer, mas não pode necessariamente ir lá, ele possa ir, pega... O pessoal não tem tempo, né? Não tem tempo. Porque leva tempo, você vai organizar... Ah, meu motorhome está lá no Nordeste, eu vou lá para o Sul. Não, pega o avião, eu vou rapidinho. Pega o ônibus, pega o carro, não precisa puxar o trailer, mas ele pode participar, né, das atividades desses encontros. Então, isso é feito lá, a gente fazia lá na BDC isso aí, Associação dos Velejadores, e eles fazem lá. Veleiro é pior ainda, né? Porque vai que o cara tem o veleiro lá no lago, em Brasília, como é que ele vai? É, então, a gente pensava nisso. O encontro anual que a gente fazia, tinha palestras, tinha atividades de workshops, oficinas, então, ensinava a mexer no motor de polpa, no motor diesel, o cara fazia palestras sobre como ele foi, deu a volta ao mundo, como ele subiu a costa, as manhas, isso, daquilo, regulagem de vela, coisas interessantes para aquela comunidade, né? E é o que eles fazem aqui, mas voltado para mulheres. Então, eles ensinam um monte de dicas, um monte de coisa, fazer manutenção do órgão delas, fazer milhares de coisas, né? E dando suporte, né? E eles têm suporte via e-mail, via WhatsApp, então, se alguém está com um problema, ah, aconteceu não sei o que, o que eu faço? Eles têm suporte também entre o pessoal do grupo, né? É bem legal. E tem uma coisa que, assim, você tem as... regionais também, né? Que é uma coisa que a gente tinha também. Então, você tem atividades, por exemplo, o encontro nacional, é um encontro nacional, todo mundo vai ser tal dia, tal lugar, de lugar de antecedência, o cara se prepara e vai, participa. Mas tem os passeios regionais, então, o pessoal lá do sul, então, os estados lá, por exemplo, né? Se fosse no nosso caso, Paraná, Catarina, Rio Grande do Sul, Faz lá um passeio entre eles, lá, o solo nordeste, o solo do... E aí, no anual, junta todo mundo junto, então, isso é uma coisa... Eles têm de fim de semana, né? Todo fim de semana, eles têm... O que eles chamam de raliz, né? Eles saem... É. Com o árvore... É, vamos lá cá, pessoal, vamos lá, no campo e tal, vamos lá. Ah, então, todo mundo lá, chega, faz aquela fogueira, faz um churrasco, bate um papo, tal, confraterniza, né? Os nossos VQQ, né? O famoso VQQ, até porque quem não quer, não vai, né? Não sei, nunca entendi isso. Ah, mas é engraçadinho, velho. É. Então, é isso. Muito bem. Falavam tudo, né? Acho que sim, da mulherada. Mulherada, check! Mulherada. É, falta a mulherada tomar coragem, né? E começar a puxar a trailer, né? Falta. Falta. Mas esse ano vai ser... Tem poucas, né? Tem poucas que puxam. Tem poucas, mas assim, no caso da maioria, não sei o que vocês vão achar, eu acho que talvez seja, talvez uma influência do marido, alguma coisa assim, não sei se há estilo. No nosso caso, é você que não quer. Porque seria, para mim, uma benção, se eu pudesse dirigir, dividir 10 horas de estrada com alguém, né? Todo caso. Tem que ter um medinho, né? Eu vou superar esse medinho. Vamos fazer campanha, gente. Fazer campanha. E aí, você pode E aí,